Olá meus maravilhosos, tudo bem com vocês? Então hoje vai ser um vídeo que vocês gostam bastante, que muita gente me pede, que é o vídeo de fazendo compras. Eu só não gravei lá no supermercado porque estava cheio de gente, mas quando eu cheguei aqui em casa eu mostrei tudo para vocês e espero muito que vocês gostem. Então gente, essas foram as compras de hoje. Aí vou mostrar cada um para vocês. Comprei aqui três leite dessa marca vencedor, da mesma marca comprei o leite condensado também, tem mais também, aqui tem mais um leite condensado, milho, três latras de milho dessa marca, só fruta, bolacha, dessa marca aqui, águia, saltprus. Aí comprei também cenoura, deu R$2,56, maçã, R$8,15, maionese, repolho, deu R$3,83, aí essa canjica aqui que eu quero fazer. Se vocês quiserem vir aqui no canal mostrando como eu faço minha canjica, deixei nos comentários. Comprei esse coentro para me plantar, fermento para pão. Comprei quatro, né? Cada um vem dois. Se não me engano foi um em pouco. Comprei milho ou pão, R$3,15, molho de tomate, feijão e aikisoba. Comprei dois achocolatados, moçarela, massa para bolo, mais molho de tomate, miojo, miojo também, esse aqui é de galinha e esse aqui é de galinha carpira. Aí aqui tem sazão, suco de morango, miojo de picanha, cebolinha, miojo de galinha, creme de leite que foi R$12,15, 2 ice, de maracujá, requeijão, leite nin, que eu vou fazer uma sobremesa bem gostosa, vou gravar aqui para o canal, tomate, que deu R$2,81, essa cerveja Petra, do Robertinho, guaraná, essas ervas dessa marca Terra, mate gelado, que é sabor energético, essa aqui, sabor tutti-frutti da marca Rancho, aí a batata, que deu R$7,10, açafrão, R$5,04, suco de laranja, suco de maracujá, aí dois leites condensados, aqui eu comprei também essa vasilha aqui de paçoca, aí aqui tem uma bolacha de sal, aqui tem abacaxi, ovo, e aqui são carne. Aí aqui é salsicha, aqui é carne moída, não, carne moída não, carne assenta, é carne moída mesmo. Aí tem pacote de arroz, tem trigo, tem azeitona aqui, acho que comprei 3 pacotes de azeitona, só que tá tudo embaixo. Aqui tem calabresa, tem peito de frango, aqui tem carne e ponta de peito, deu R$41,00. Aí compramos picanha, pra gente é só na chapa, que deu R$48,93. Aqui tem mais carne, deixa eu abrir aqui. Carne contra filé, R$37,00. Linguista de frango, R$14,36. Aqui tem mais. Aqui é franga passarinho, aqui tem mais osso. Coxinha da asa. Aí aqui tem margarina, dessa marca Cremon. Tem mexerica, que deu R$2,43. Azeitona. É pacote de batata palha aqui embaixo. Esse aqui é biscoito, bolacha, né? Aí ali o pacote de batata palha. Ali tem danone. E aqui tem essa ração aqui, da Vitamax. Tem essa da Premium aqui. Aquela ali é de 10 quilos. Essa aqui é de 2,3. E marca Premium. Compramos essa paque também. Que ela foi R$4,75. Ela vem com cabo. Aqui embaixo tem coisas de higiene. Esse aqui é para os zeus. Esse aqui também. Papel higiênico. Sabão de barra. Álcool 70. Amaciante. Desodorante. Sabão em pó. Bucha. Pasta de dente. Detergente. Shampoo. Seda. Tem ali sabonete e ara. Compramos só um, porque já tem mais aqui. Aí aqui é outra parte de dente. Deixa eu ver aqui. E aqui. Esse negocinho que eu esqueci o nome. Que é depois que escova os dentes. Então, gente. Essas foram as nossas compras. Lembrando que aqui debaixo tem mais coisas. Tem coisas repetidas. Mas são tudo isso aqui. E o total deu 872. Deu essa listona aqui. Então, gente. Esse foi as nossas compras. E o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Então, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. E ativar o sininho da notificação. E me seguir lá no Instagram. Um beijão. E aí